Olá amados irmãos e irmãs, olá família, evangelizar a nossa missão, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje, 13 de novembro de 2020, sexta-feira, nós estamos na 32ª semana do Tempo Comum, o Evangelho que iremos refletir está em Lucas, no capítulo 17, versículos de 26 a 37. Já gostaria de acolher todos aqueles que nos acompanham pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Youtube, pelas rádios parceiras que transmitem esse áudio, aqueles que nos acompanham aqui no Brasil e no exterior. Sou eu, seu amado irmão em Cristo Jesus, Silvio Gomes, e é com muita satisfação que estamos aqui mais uma sexta-feira para juntos refletirmos a santa palavra do Senhor. Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. O Senhor esteja conosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló, comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu, e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida, vai perdê-la, e quem perde a vida, conserva-la. Eu vos digo, nessa noite, dois estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram, Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu, onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Nós queremos, Senhor, neste momento, estar te agradecendo pelo dom da vida. Te agradecemos, mais uma vez, pelo teu infinito amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, pela vida de cada irmão e cada irmã que faz parte desse projeto de evangelização, evangelizar nossa missão. Obrigado, Senhor, pela vida de cada colaborador, aquele que, de forma direta ou indiretamente, contribui para que esse canal de evangelização permaneça. Obrigado, Senhor, muito obrigado, que o poder e a graça do teu Espírito Santo possa estar conosco, para que assim possamos ser fiéis e obedientes à tua palavra. Queridos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje, nós vamos ver um discurso escatológico. Ou seja, um discurso que faz referência às coisas do fim, à volta de Jesus, à sua segunda vinda, que vai ser de uma forma inesperada, quando as pessoas menos esperarem, ele vai voltar. Como foi, como foi no tempo de Noé, no dia do dilúvio, como foi com a cidade de Sodoma e Gomorra, de uma forma inesperada, o Filho do Homem, ele vai ser manifestado, vai ser revelado na sua segunda vinda. E nós precisamos estar preparados, preparados para poder entrar com ele também, triunfante, na Jerusalém celeste, na vida eterna. Nós precisamos compreender que todas as nossas ações aqui na Terra, elas têm um reflexo no mundo espiritual. E muitos de nós estamos vivendo como que se não fôssemos um dia prestar contas para o Senhor dos nossos atos, daquilo que nós estamos fazendo. Mas precisamos compreender que nós, um dia, estaremos diante do tribunal do Senhor, para poder prestar contas daquilo que nós fizemos. Por isso, querido irmão, querida irmã, nós, enquanto cristãos, precisamos nos esforçar para fazermos sempre o bem. Estarmos sempre em obediência à palavra do Senhor, fazendo aquilo que Ele nos orienta, cumprindo a nossa missão de cristão, como sermos testemunhas de Cristo aqui nessa Terra, testemunhas verdadeiros, porque um dia nós seremos chamados também. Um dia nós estaremos diante do Senhor para prestar contas da nossa vida. E quantos de nós temos conduzido a nossa vida de forma equivocada, não dando atenção à palavra de Deus, não observando os seus mandamentos, vivendo de qualquer forma. Muitos de nós, até mesmo que estamos servindo na igreja, com a vida dupla, somos uma coisa na igreja, fora da igreja somos outra. Até temos o conhecimento prévio da palavra, mas não aplicamos na nossa vida. E todas as vezes que nós vamos nos distanciando através do nosso testemunho, Todas as vezes que nós vamos nos distanciando da graça de Deus, porque temos um testemunho falso, um péssimo testemunho, nós também estaremos nos distanciando do plano original, do propósito do Senhor, que é de que estejamos na Jerusalém Celestial, que foi conquistada para nós através do sangue de Cristo na cruz, que através desta reflexão, possamos compreender que o Senhor, Ele vai voltar. E que precisamos estar preparados para a sua volta, para que quando Ele voltar, possamos estar de prontidão, que possamos estar à sua espera, que possamos, através desta reflexão, compreender a dimensão e a importância de estarmos preparados, pois o Senhor voltará, mas não sabemos nem o dia, nem a hora. Contudo, precisamos estar preparados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, amados irmãos e irmãs, olá família. Evangelizar a nossa missão, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Hoje, 13 de novembro de 2020, sexta-feira, nós estamos na 32ª semana do Tempo Comum. O Evangelho que iremos refletir está em Lucas, no capítulo 17, versículos de 26 a 37. Já gostaria de acolher todos aqueles que nos acompanham pelo WhatsApp, pelo Telegram, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Youtube, pelas rádios parceiras que transmitem esse áudio, aqueles que nos acompanham aqui no Brasil e no exterior.